Vamos conversar agora ao vivo com o Secretário Municipal de Saúde da capital, Durval Pedroso, para explicar como que vai ser esse atendimento à população. Secretário, bom dia. Bom dia, Manolo. Bom dia, telespectadores da Rede Record. Então, mais uma vez, chamar a atenção e a responsabilidade para a população sobre o importante uso de vacinas como proteção para doenças. Então, agora, nesse sábado, é feito nacionalmente o dia D contra o sarampo e a influenza. Então, a campanha de influenza, que já se iniciou há um mês, ela estava restrita a um determinado público, profissionais da saúde, crianças, idosos, gestantes. Agora, ela aumenta o acesso dessa vacina aos profissionais da segurança pública, aos professores e um grupo maior. E agora, também, as crianças já podem... Um outro nicho etário de crianças também já começa a ser vacinado. E aí, aproveitamos também para vacinar contra o sarampo, uma doença grave, prevenível, que já teve praticamente sido erradicada num determinado momento no país e que agora apresenta casos. O secretário, aquelas crianças que... Porque eu sei que a gente sabe que para sarampo são... O grupo é de crianças, né? Se eu não me engano, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, é de seis meses a menores de cinco anos ou cinco anos incompletos, né? Então, aquela criança que não tiver a vacina de sarampo, ela pode vacinar junto sarampo e influenza? Sim, as duas vacinas podem ser feitas sem nenhum problema. Assim como, lembrando também, que a vacina da influenza, ela pode ser feita também em simultâneo com a vacina contra a Covid. Então, o importante é que esse calendário vacinal, ele seja atualizado, né? Então, chamar a atenção, são 66 pontos na cidade, vários locais para atender a população, em especial estaremos lançando essa campanha lá na Unidade de Saúde do Alto do Vale, na região noroeste. Então, justamente para chamar a atenção da população sob a necessidade de levar as crianças para se vacinar. Secretário, as crianças e a nós também, foi muito bacana que o senhor já antecipou isso, que quem tiver alguma vacina pendente contra a Covid, a gente sabe que há uma pendência muito grande de segunda dose, dose de reforço, pode receber, e lembrando e reforçando, que tem uma diferença. Ah, não, eu já estou vacinado contra a Covid, já peguei Covid, está tudo certo, não preciso de vacinar contra a influenza. É outro vírus, né? Aliás, o vírus da influenza, se eu me corrija também, é H1N1, não sei se ela envolve H3N2, eu acredito que sim, são vírus que têm derrubado muitas pessoas, muitas vezes até mais do que a última variante da Ômicron, né? Com certeza, Manuela, olha só, as pessoas que se protegem contra a influenza diminuem o risco de complicações pulmonares por uma infecção, inclusive secundária oportunista por uma pneumonia bacteriana, as pessoas que se vacinam contra o Covid se protegem contra as complicações, as pessoas que estão vacinadas contra as duas doenças, com certeza estão mais protegidas. E a nova vacina contra a influenza pega, sim, a cepa que você havia me falado, as cepas de caráter do H2. Então, o H1N1 está protegido e essas novas cepas também que circularam aí na América do Norte, vieram para a América do Sul no fim do ano passado, também são combatidas com essa nova vacina contra a influenza. Lembrando que a gente está começando um período um pouquinho mais frio, a gente não tem inverno rigoroso aqui, mas nós temos aquela variação de temperatura, né? Durante a noite, durante a madrugada, que fica gelado, né? E aí, durante o dia é muito quente, então, é agora que começam aquelas infecções, problemas respiratórios, então, se tiver vacinado, sem dúvida alguma, que vai ser uma proteção maior. Só para a gente reforçar, secretário, amanhã, então, em Goiânia, né? Lembrando que essa é uma campanha nacional do Ministério da Saúde, então, em todas as cidades do país inteiro vai acontecer esse dia D, mas em Goiânia são 66 pontos, e será que a gente restabelece? Não, vamos tentar, tá? Vou continuar aqui. Só quero confirmar com o secretário. São 66 pontos. E qual é o horário da campanha? Qual é o horário que vai ser o atendimento? Voltou o sinal? Voltou, voltou sim, secretário. Está ótimo. Voltou e caiu. Acontece, gente. É assim. Tá bom, não tem problema. Se a gente conseguir, daqui a pouquinho a gente volta. Se a gente não conseguir restabelecer, ele passa para a gente só o horário direitinho, confirmando essas 66 salas de imunização em Goiânia. Secretário, acho que voltamos agora de novo, só para a gente poder concluir, então. Travou de novo. Não tem problema, gente. Isso acontece, tá? Jornal ao vivo é assim. São coisas que a pandemia nos trouxe fazer essa videochamada, né? E que facilitou muito para todo mundo. E de uma forma segura, claro. Mas o que acontece também? A gente está aí à mercê da tecnologia, né? Isso acontece. É sinal. Daqui a pouquinho a gente só passa para vocês aqui o horário de atendimento, mas começa às 8 da manhã. Dia D de vacinação amanhã em Goiânia. São 66 pontos fora nas outras cidades, porque acontece esse dia D no país inteiro. Uma campanha do Ministério da Saúde, tá bom? Então...